Enquanto para muitos o final de semana foi tranquilo, aproveitou o solzão, calor com a família, para outros foi bem movimentado. Estou falando do setor policial de Campo Morão, que cuida não só da nossa cidade, mas como em toda a nossa região. Em Nova Cantor, um banco foi arrombado após uma explosão. Nós vamos conversar com o segundo-tenente da Polícia Militar, Dornese, vai explicar um pouquinho para a gente dessa situação que aconteceu em Nova Cantor. Essa situação fazia tempo que não ocorria aqui na região. São quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Eles se deslocam às cidades pequenas do interior, acabam com seu poderio militar, com seu armamento, acabam utilizando disso, efetuando diversos disparos contra os destacamentos policiais e, em um período de 20 a 30 minutos, explodem o banco da cidade para conseguir o dinheiro guardado nos caixas eletrônicos. Então, isso acontece bastante na região metropolitana de Curitiba. Aqui na região fazia um tempo que não ocorria. Foi registrado em Nova Cantor, mas só que ninguém foi preso, né? Sim, nós já temos diversas imagens da ação deles. Foi lavrado o boletim de ocorrência, encaminhado à Polícia Civil para investigação e, a partir daí, acontece todo o trâmite para tentar efetuar a prisão desses indivíduos. Nesse final de semana em Campo Anão, nós tivemos homicídio, nem latrocínio e tudo mais, mas nós tivemos bastante ocorrências registradas com a violência à mulher, na Lei Maria da Penha também, né? Sim, nós tivemos na região ainda a apreensão de armamentos, situações de embriaguez ao volante, o trânsito sempre chama bastante atenção, nós fazemos operações em Campo Morão e região, mas em Campo Morão o que chamou atenção foi o número de ocorrências de atendimento por lesão corporal, né? Violência doméstica. Então, a Polícia Militar realizou um encaminhamento de um indivíduo numa ocorrência em que, quando chegou a viatura, o indivíduo ainda se encontrava no local. As demais situações foi lavrado o boletim de ocorrência, prestado todo o atendimento necessário e lavrado o boletim de ocorrência para a Polícia Civil proceder à investigação. Dornelis, qual a orientação para a mulher que é violentada por um homem? É, a partir do momento que ocorre essa violência, lembrando que não precisa ser agressão física, então qualquer tipo de agressão, seja ela verbal, psicológica, o que ocorra, a Polícia Militar deve ser acionada, deve ser registrado o boletim de ocorrência para que a partir daí possa ser expedido uma medida protetiva para resguardar a integridade física dessa vítima. Aplausos